Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa formação continuada do programa Sergipe na Idade Certa. A gente ficou um tempinho sem se ver, né? Nós demos uma pausa na nossa formação para ajustar algumas coisas, mas hoje a gente está voltando em grandíssimo estilo, com três pesquisadores aqui da área de novas tecnologias, de ensino híbrido, enfim, das mídias digitais que dão suporte ao nosso ensino, a nossa sala de aula, né? E a gente está vindo aí de dois anos de pandemia em que fomos sempre, entre aspas, forçadas a trabalhar um pouquinho mais com tecnologia, já que os nossos estudantes estavam em casa, e que pegou a gente desprevenido, né? Muitos professores sabiam utilizar o WhatsApp, sabiam um pouquinho de PowerPoint, e de repente tivemos que virar streamers, tiktokers, instagramers, e todos os urs que existem aí para que a gente conseguisse alcançar esses nossos estudantes. Foi uma tarefa muito difícil, eu ajudei muita gente, não que eu seja super especialista, os especialistas estão aqui, mas eu consegui ajudar um pouquinho, mas foi bom que abriu um pouco nossa cabeça sobre essa questão crítica, né? De não simplesmente utilizar os recursos midiáticos, mas como utilizá-los, onde utilizá-los, enfim, todas as perguntas possíveis que envolvem aí as mídias e educação. E para conversar um pouquinho com a gente hoje, eu trouxe aqui, nós trouxemos, né? O professor Jefferson, a professora Bruna e a professora Patrícia Lucas. Cada um vai ter um tempinho de fala aí para trazer um pouquinho dessa reflexão sobre a utilização das mídias e também sobre o ensino híbrido, que não necessariamente envolve mídias digitais, enfim. A gente vai deixar os especialistas falarem sobre o assunto. Sempre lembrar que essa formação faz parte do nosso programa, né? O programa Sergipe na Idade Certa, que é o nosso Programa Estadual de Correção de Fluxo Escolar, muito importante, é um indicador que precisa ser combatido. Começamos em 2019, estamos finalizando 2022 com algumas metas sendo alcançadas, né? Estamos recuperando aí a vida desses meninos. Falo sempre em nome da professora Ana Lúcia Lima, a diretora do Departamento de Educação da Secretaria, e também em nome do professor Josué Modesto dos Passos Sobrinhos, o nosso secretário de Educação aqui de Sergipe. Eu vou chamar, então, a primeira palestrante do dia, que é a Bruna Oliveira. Aí eu vou pedir licença para tirar os outros da tela já, já. A gente volta, tá? Então, com licença, Patrícia. Com licença, Jefferson. Então, temos aqui a Bruna. Deixa eu colocar ela em destaque aqui. Só um momentinho, que hoje eu estou apresentando e estou de técnico também. A Bruna Oliveira, ela é pedagoga pelo NEB, ela é mestra em educação pela UFIS e é doutoranda em educação também pela Universidade Federal de Sergipe. Além disso, ela é membro do grupo de pesquisa Educação e Cultura Digitais e Cult. Acho que é assim que fala, né, Bruna? Ótimo. Bruna, você tem mais ou menos 20 minutos aí para explanar, tá? E, por favor, fique à vontade e seja muito bem-vinda à nossa formação. Eu que agradeço pelo convite, Everton, pela Secretaria de Educação de Sergipe também. Conheci a professora Patrícia e o Jefferson, que já é meu colega, né? Então, agradeço a todos também pela oportunidade, tá? Eu vou compartilhar, tem que compartilhar a minha tela aqui. E assim que aparecer, você me avisa. Deixa eu ver aqui, janela. Outra coisa que a gente teve que aprender, né, Bruna? Compartilhar. Aqui é, e várias plataformas, porque a gente está no Meet, a gente está em diversas plataformas, então a gente está sempre aprendendo. Está aparecendo... Maravilha. Está aparecendo já a sua tela, sim. Ok, obrigada, viu, Everton? Por nada, fique à vontade. Se eu passar um pouquinho, dá um puxão de orelha, tá? Eu puxo. Mas eu vou tentar não passar, certo? Vou dar um puxão de orelha virtual. Pode deixar. Valeu, Bruna. Boa tarde a todos novamente. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, podendo compartilhar o que a gente pesquisa. E como o Everton já apresentou, eu sou a Bruna Santana de Oliveira. E hoje eu vou fazer provocações. Eu não vou trazer receitas prontas e etc. Então, eu sugeri até um título provocativo para a minha fala de hoje, para falar sobre as autorias e atuações das crianças na cultura digital. Provocações para pensar a prática pedagógica. Então, inicialmente, a gente faz pesquisa com crianças que são atuantes com as tecnologias digitais para pensar os movimentos entre observar os cotidianos, a forma como as crianças estão atuando com as tecnologias digitais e como a gente pode pensar, interrogar a nossa prática pedagógica e pensar nas mudanças que vêm à frente. Então, como eu digo, é sempre uma provocação e pensar nos desafios que estão adiante da nossa prática pedagógica na sala de aula. Então, a pesquisa com crianças, ela reconhece a criança como parceira na investigação. Então, estamos no cotidiano com as crianças, no dia a dia, mapeando quais são as aprendizagens, quais são as formas de imersão dessas crianças com as tecnologias digitais, como elas protagonizam essas cenas socioculturais que atravessam justamente as culturas digitais. Pesquisa com os atores, que a gente chama as crianças enquanto atores sociais e não sobre elas. Então, elas estão a todo tempo atuando ali com a gente. Procurar escutar as vozes dessas crianças, das suas próprias perspectivas. E a gente tem como pilar a implicação, a alteridade, a autorização e, sobretudo, a escuta sensível dessas crianças. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o lugar ocupado pelas crianças nas culturas digitais, como isso também atravessa a influência parental, as crianças nas redes e suas atuações e da imersão à produção. O lugar ocupado pelas crianças nas culturas digitais. A gente trabalha com indicadores importantes, especialmente para a pesquisa, mas também para saber o lugar ou não lugar das crianças nas culturas digitais. Por que eu digo não lugar? Porque os principais indicadores, que são pilares de políticas públicas no Brasil, não levam em conta ainda as crianças menores de 9 anos. Isso é até uma das críticas que a gente procura levar nas pesquisas. Mas, no cotidiano, como eu vou falar até um pouco mais à frente, a gente vai encontrar crianças que estão aí acessando as tecnologias digitais e a gente vai sempre falar, nossa, nasceu sabendo. Sempre é uma frase que a gente escuta muito. Então, um dos principais indicadores é o CETIC-BR, que tem como especificidade o TIC Kids Online. Sua última pesquisa foi em 2019, está para sair um atual agora, em 2021. Estamos esperando, já era para ter saído, mas, por enquanto, ainda não temos esse dado. Esse dado foi referente a outubro de 2019 e foi mapeado até março de 2020. Então, iniciamos um pouquinho da pandemia com esses dados. E, nesses dados, a gente tinha 89%, ou cerca de 24 milhões de crianças acessando a internet no Brasil. Crianças e adolescentes, porque a faixa etária é mapeada de 9 a 17 anos. E 73% acessaram exclusivamente pelo celular. Mas a gente não deixa de apontar a desigualdade também, tá? Então, nós também tivemos 1,6 milhões de crianças e adolescentes, o equivalente a 6% da população brasileira. de 9 a 17 anos, que não teve acesso à internet ou a dispositivos tecnológicos conectados às redes. Mas, assim, a gente tenta procurar mapeamentos que procurem trazer o lugar dessas crianças, né? Menores de 9 anos. Então, esse mapeamento feito pela Panorama Mobile Prime traz justamente a idade dessas crianças excluídas nos outros indicadores. E como a gente procura mapear sempre como essas crianças estão justamente acessando como é a influência parental dessa faixa etária também. Essa pesquisa foi realizada entre 9 e 29 de setembro de 2020, com 1.982 pessoas que possuem smartphones e que são pais e mães de crianças de 0 a 12 anos. Então, de 0 a 3 anos, 39% não tem e usa mais o celular dos pais, 12% tem seu próprio dispositivo, né? 49% não tem, mas o uso dos pais. Então, aqui nos dados, também temos crianças de faixa etária de 7 a 9 e de 4 a 9. E, de acordo com essa porcentagem, a medida em que a criança lá cresce, os pais têm tendência a ceder o próprio dispositivo. É tanto que esse indicador aqui, o indicador de próprio dispositivo vai aumentando à medida em que a idade da criança avança. Aqui nós temos 52% e 55% mais à frente. A influência parental, que ela é muito importante na hora da gente pensar como as crianças, elas estão adentrando esse universo, né? Então, a primeira instância é a família. É ali que a criança, ela tem, ela vai se espelhar nos pais os primeiros passos. Não só em outras questões da vida, mas também no grau de exposição às tecnologias, né? Então, a gente começa a mapear desde bebezinho. A criança, ela já começa a olhar para o pai com o celular, ela vai olhar, vai olhar para a luz do celular, ela vai morder, ela vai beliscar, ela vai bater, ela vai ter curiosidade sobre isso. Outra questão interessante é, eu tiro as selfies também. No Instagram, a gente vai sempre ver crianças que estão olhando para a câmera, né? Então, a gente está ali já olhando o filtro, elas percebem filtros também, né? Então, o ser filmado, ser tirado fotos, elas já olhando para a câmera e percebendo, já são graus de exposição em que a criança, desde bebê, ela está ali exposta. Então, esse dado da revista Crescer traz que antes da criança completar cinco anos, os pais já postaram, em média, 1.500 fotos. E olha que esse dado já é um dado um pouco antigo, entre aspas. Hoje, inclusive, com certeza, esse número, ele aumentou, porque esse dado, se eu não me engano, ele é de 2019. Então, esse dado, com certeza, já, esse número, com certeza, já aumentou. E nesses contatos iniciais, a gente vai perceber a criança, ela tem a mobilidade dentro do espaço familiar, né? Ela vai estar na sala de estar, no seu quarto, acessando esses dispositivos, desde os primeiros anos de vida, seja com acesso ao dispositivo dos próprios pais, ou com avançada idade, os pais, eles tendem a aceder os próprios dispositivos, né? Para que a criança, ela tenha uma maior autonomia e que também diga assim, olha, você vai ter seu celular para não ter que ficar com o meu, porque eu também estou ocupado, justamente, resolvendo outras questões no meu dispositivo. A gente tem vários tipos de mediação, segundo a pesquisadora Livingstone, né? A gente tem a mediação restritiva, que envolve aquele pânico moral, a gente dizer que a nossa infância não foi igual, não está sendo igual à infância de hoje, né? Então, a gente tem mania de dizer que a nossa infância foi perfeita e que a infância hoje, na era da tecnologia, ela não é a mesma e que ela não tem qualidade, né? Então, esse pânico moral também envolve a restrição, ou seja, de forma alguma, a criança, ela vai ter acesso às tecnologias ou acesso à internet, mas também a professora Sonia Livingstone, ela traz que a mediação também pode ser ativa e capacitante, onde os pais estão ali, lado a lado com a criança, fazendo com que a criança, ela tenha um acesso saudável aos dispositivos. e eu vou trazendo como provocações, como as infâncias estão ocupando esse espaço virtual, né? Eu vou trazendo, assim, eu trouxe essa imagem até como uma forma de rememoração, né? Como a gente, antigamente, nós estávamos ali presos na tecnologia, a TV de massa, como a gente costumava falar, né? Então, a gente esperava o horário do programa e íamos para frente da TV todos naquele momento para assistir. E hoje, a infância é muito diferente. Ela acessa a Netflix, ela acessa o YouTube, ela pega o tablet, ela vai para o quarto dela, ela acessa, repete no momento que ela quer. Então, essa dinâmica é muito diferente. E aí, eu vou trazendo algumas notícias interessantes para justamente pensar esse lugar da criança, né? Com o contrato de 33 mil, o menino de 8 anos se torna jogador profissional de Fortnite. Essa foi uma das entrevistas do G1. O YouTube influencia o jeito de falar da minha filha. Essa matéria é bem interessante, que tem um pesquisador até justamente fazendo alguns mapeamentos sobre como as crianças estão sendo influenciadas pelos youtubers mirins, crianças que estão fora do Brasil, crianças que estão em outros estados, que aprendem a falar com as crianças do Sul e do Sudeste, outras crianças também que procuram o YouTube para... que moram fora do Brasil e procuram crianças no YouTube para ter esse contato com as crianças da mesma nacionalidade, que inclusive uma youtuber mirinha antiga, que ela hoje já é adolescente, ela começou o YouTube, gravação para o YouTube justamente por conta disso, que ela morava na França e se sentia sozinha e viu a necessidade de gravar vídeos e ela começou a ter contatos com outras crianças a partir disso. Aqui nós temos também no Instagram crianças com perfis monitorados pelos pais, aqui também no TikTok, então elas estão, mesmo com perfis monitorados pelos pais, presentes nessas plataformas, né? Então a pandemia, inclusive, eu vou trazendo essa provocação aqui, provocou esse grande aumento, né, também do tempo de tela entre as crianças. Elas ficaram em casa, né? Então, com os pais também, consequentemente, tinham que ter contato com seus familiares, muitos tinham contato com os amigos também por meio de plataformas como WhatsApp, jogos também online, né? Então a gente também ali no chat tem como conversar e tem essa outra matéria aqui, ó, pode jogar, filha, os games infantis aliviam a falta de interação. Então é justamente buscar esse lugar e como foi esse processo da pandemia para as crianças, né? Com saudades, aluno recria toda a sua escola no Minecraft. E aí, essa também é uma experiência interessante, crianças visitam museus pela internet e criam obras de artes através de fotos. Foi muito bacana, porque os pais, inclusive, foram parceiros nessa empreitada, então as crianças foram, a partir da provocação de uma professora da escola, não sei se vocês viram essa matéria, de visitar os museus e a partir daí eles recriavam as obras, então eles pegavam os pais junto com as crianças, pegavam outras coisas para tentar deixar parecido o máximo possível, né? Então pegava panos, outros objetos, e muitas obras ficaram bem parecidas mesmo. E essa era uma das pesquisas que estavam sendo mapeadas em mais de sete países sobre como as crianças estavam enfrentando esse processo da pandemia, né? Então, os motivos por que elas utilizavam as tecnologias, muitas vezes quando elas estavam entediadas para procurar coisas da escola, para saber o que estava acontecendo, para também procurar informação, isso é uma das coisas interessantes que eu vou abordar mais à frente, quando elas estavam se sentindo sozinhas, se sentindo triste, para também ter uma agenda, né, para o dia, quando elas se sentiam também assustadas. Aqui também, quais eram os dispositivos que elas mais acessavam? TV, aqui o dispositivo tecnológico, o smartphone, o YouTube, livros online, computador, WhatsApp, tablet, videogames, Netflix, TikTok, aqui estão tantos dispositivos tecnológicos quanto as plataformas também que elas estavam acessando. E o interessante é que quanto mais as crianças se informavam pela internet, menos elas acreditavam em fake news. Inclusive, nessa pesquisa, um dos motivos que elas se informavam era para proteger os pais. Então, muitas vezes, 87% das crianças que responderam essa pesquisa, elas diziam que ibuprofeno não curava a COVID, que alho não ia prevenir a infecção do coronavírus, que jogar spray ou cloro no corpo não ia matar o vírus, se a pessoa estivesse infectada. Então, a maior conclusão desse mapeamento foi justamente isso. Quanto mais as crianças se informavam, maior a chance de elas terem, menor a chance de elas terem medo e também de informar melhor os seus pais. Os tipos de aplicativos que elas estão utilizando hoje. YouTube, WhatsApp, YouTube Kids, Netflix, TikTok, Google, Facebook, Instagram. A gente tem o Spotify também, Play Kids, que é uma plataforma de jogos. A população de 9 a 17 anos, as plataformas mais utilizadas são o YouTube, que é 96%, o Facebook, 78%, o Instagram, 71%, e o Twitter, apenas 23%, que ainda não é uma plataforma tão utilizada pelas crianças. Mas o TikTok já vem, justamente, tomando esse espaço e requerendo novos mapeamentos. Da imersão à produção, o que as crianças estão fazendo em cena, com as tecnologias móveis digitais. Então, a partir das brincadeiras com as tecnologias digitais, elas querem compartilhar suas experiências. A gente utiliza o conceito de reprodução interpretativa do Corsaro, onde a criança não vai reproduzir de forma passiva uma ação. Pelo contrário, ela vai reproduzir de forma ressignificada o que elas veem diante da produção cultural dos adultos. isso requer um olhar da gente em relação ao uso com as tecnologias digitais, como as crianças protagonizam esse universo. Essa é uma experiência muito bacana com essa criança que eu tive desse canal à hora do Eric, que foi lá até no Rio Grande do Sul quando eu tive a experiência de mobilidade. Ele criou um canal com o auxílio do pai dele, porque ele pediu, então, ele justamente trazia informações interessantes da cidade, onde ele fazia parte, informações da história de São Leopoldo, que era a cidade onde ele morava. Aqui ele vinha trazendo dicas para outras crianças de desenho do Netflix que ele assistia, músicas que ele gostava, apresentando os seus brinquedos, fazendo panqueca com a família. Aqui foi até um passeio ao redor da casa dele que tinha, acho que um parque, algo assim, então ele ia mostrando algumas coisas de flores e etc. E aqui ele já está um pouco maior, ele está ensinando jogar o Super Mario, ensinando a outras crianças a jogar. Eu tenho até interessante um vídeo aqui, esse é um exemplo também, Hora do Idiomas, onde ele ensina as palavras em inglês para as crianças por meio do YouTube. O que acontece? Eu fiz a entrevista com o pai dele e perguntei como é que ele tinha, eu ocorri algumas aprendizagens com ele diante do uso com as tecnologias digitais e o pai dele ia dizendo que ele usava o áudio, que ele conseguia escrever bem no teclado, que ele identificava algumas letras, sílabas e ele ia testando o que cada um fazia. Além disso, o pai dele disse que o Eric tinha justamente ido a fônolo, a fonoaudióloga, regularmente porque ele tinha uma dificuldade de conseguir falar e o YouTube era justamente uma forma de desenvolver a fala do filho dele. Ele trazia texto com palavras mais difíceis e ele se desafiava a falar para os vídeos. A imersão e aprendizagem com os jovens. Essa é uma experiência inclusive que saiu como resultado da minha dissertação com duas crianças, uma criança de quatro anos e outra de três, onde eu fiz uma observação durante quatro meses como elas utilizavam as tecnologias digitais. vou tentar falar bem breve, mas foram vários jogos acessados, dentre jogos, vídeos também, então trouxe algumas experiências aqui só para mostrar para vocês brevemente. Inclusive aqui são os personagens dela, a Freyne, que era criança de quatro anos e a princesa Helena de três anos, que elas escolheram os personagens preferidos para serem representados na pesquisa. Então, a partir dos resultados, o que aconteceu? As crianças, elas vão criando formas de conectivismo, elas vão conectando tanto a narrativa presente em desenhos, em jogos, com os brinquedos e a partir daí elas criam novas brincadeiras. Aqui eu trouxe um esquema, que a partir do desenho, a criança faz a relação com o brinquedo, com o material escolar, com os jogos, com as novas brincadeiras. Essa foto aqui foi até o momento em que ela reconhece que o desenho era igual da raquete de brinquedo dela. A transposição imaginária entre o real e o virtual também foi um dos resultados que apareceu diante da pesquisa, onde as crianças, elas enriquecem o processo de imaginação com acesso às tecnologias digitais. Então, a partir da brincadeira, elas também territorializam esse espaço, tanto de reproduzir essa brincadeira com outros brinquedos, até mesmo os brinquedos que não são fabricados mesmo. Então, muitas vezes, nas salas, as crianças pegavam cabo de vassoura, pegavam outros personagens e iam brincar tentando reproduzir o que elas tinham acesso tanto na narrativa dos jogos quanto em algum vídeo do YouTube. No espaço virtual também, elas conversavam com personagens, dentre outros fatores que ajudavam a desenvolver o processo de imaginação. E, por último, foram as estratégias aprendentes com as tecnologias, que onde elas traziam a questão de reconhecer letras, sílabas, números, formas, objetos, a interpretação da narrativa dos jogos e dos desenhos, o contato com línguas estrangeiras. Então, muitas vezes, elas tinham contato com vídeos em alemão, em inglês, e elas repetiam, elas identificavam e memorizavam signos, ícones, símbolos, estabeleciam associações com o conteúdo escolar também. Então, muitas vezes, elas associavam a aprendi hoje certa palavra em inglês, mas eu vi isso na escola com a minha professora. Elas faziam essa associação. Aqui, nós falamos em algum exemplo. Essa foi a frame de cinco anos onde ela estava jogando e aí o jogo estava totalmente em inglês. E aí, eu perguntei se ela tinha entendido e ela falou, ela falou go, que significa vai, e eu sei porque quando ela fala, o meu carro anda. Então, ela vai fazendo essas associações. No outro, aqui em outro momento, a Princesa Helena, ela vai desenhando formas, né, e eu vou perguntando, e agora, o que você está fazendo? Desenhando no jogo, um coração, um triângulo, um quadrado. Aqui também, ela vai reconhecendo formas, então, objetos, ela vai trazendo chave, coração, estrela, um reconhecimento de sílabas, né, então, a Franny, nesse momento, eu vou perguntando, né, você tem que colocar seu nome aqui, ela vai perguntando comigo, né, já coloquei o meu, então, ela vai digitar meu nome no jogo, porque era um jogo que estava para jogar entre duas pessoas. E aí, ela coloca assim, você pode falar as letras, eu já reconheço o alfabeto, aqui você tem que dar espaço, ó, agora cadê? Ela vai procurando o L, aí ela vai falando o alfabeto que estava no teclado, né, do jogo. E também a questão do movimento, né, e muitas vezes, elas me colocaram para dançar, colocavam música no YouTube, me colocavam para dançar, quebrando os paradigmas de que a criança, quando está acessando a tecnologia, é uma criança sedentária, então, muitas vezes, elas largavam as tecnologias para brincar, para reproduzir as narrativas fora do ambiente virtual, me colocavam para dançar e fazer outras questões que exigiam movimento e energia. Então, aqui foram algumas imagens dos resultados da pesquisa, né, onde elas reconheciam letras, símbolos, sílabas, palavras, cores, objetos, também o reconhecimento da língua estrangeira, sons, números, formas, e, assim, as crianças conectadas reinventam o mundo de possibilidades no espaço virtual. Elas têm acesso ao signo, som, imagens, mobilizando o imaginário, ressignificando a cultura lúdica do brincar. E também as formas de aprender e reproduzir cultura, né? Bruna, só uma puxãozinha de orelha que você pediu, uns dois, três minutinhos para encerrar, pode ser? Já estou terminando, pode deixar, obrigada, Everton. Então, para finalizar, que tenhamos uma educação na era digital que promova o autocuidado, a navegação crítica, a possibilidade de administrar o mundo digital de forma saudável, melhores oportunidades, o direito de aprender as competências do mundo digital, uma educação também para a cidadania digital, né? Que todas as crianças merecem experienciar a cultura lúdica do digital. Então, trouxe aqui, para finalizar, uma frase dos Castoriades que ele traz assim, esquecemos-nos de que uma criança ensina muitas coisas aos seus pais, e um educador deve saber também que as crianças podem ensinar muitas coisas sobre o ser criança que não estão nos livros. Elas podem ensinar-lhes sobre o funcionamento da mente e da alma. É preciso que os educadores estejam sensibilizados para isso. E aqui, se vocês quiserem me conhecer melhor, é minha página também, Trajetória na Pesquisa, e gratidão pela oportunidade. É isso, falei um pouquinho demais, mas acho que... Nada, não. Falou ótimo, não falou suficiente, Bruna. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu estava aqui, enquanto você falava, refletindo sobre um monte de coisa, entre elas, essa questão de a gente considerar a geração Z e principalmente a geração Alpha agora como nativos digitais, e que, de fato, de certo modo, dentro do conceito da coisa eles são, mas o quanto que a gente ainda precisa ensinar a eles e, ao mesmo tempo, numa perspectiva bem freiriana, entender que esses meninos têm muitos saberes para nos ensinar. Você fez uma pesquisa com a menina de nove anos? Quatro e cinco anos. Quatro anos. Foi. Agora a apresentária é maior. E eu sei que você aprendeu um bocado com ela. Eu não tenho dúvida disso. Nossa, ela só levava uma surra nos jogos, em tudo. Aí eu olhava assim, eu dizia, gente, essa criança não tem três anos. Exatamente, porque... E é isso que a gente precisa começar a entender, né? Que essa geração já é letrada digitalmente, assim, eles não precisam ir para a escola nem abrir um manual para nada. Eles vão aprendendo porque eles aprendem tudo por intuição. E o quanto que isso enriquece o processo de letramento e da própria alfabetização deles, né? Mas aí a gente tem que abrir um parênteses, né? Eu anotei aqui sua informação de que nesse período pesquisado, 89% acessaram a internet, 73%, mas há uma lacuna aí. Há uma lacuna e os professores da rede pública aqui sabem sabem que às vezes há apenas um aparelho para uma família de 5, 6, 7 pessoas, né? Então, assim, os acessos eles não são garantidos a todos, mas à medida em que são esses meninos por intuição mesmo, acho que é a palavra certa a utilizar, eles se desenvolvem. E aí, Bruna, tem uma perguntinha aqui de um professor, vou colocar na tela, acho que você vai conseguir ler. a gente se mete a dar as palestras e as oficinas, a gente tem que responder as perguntas também, faz parte, viu? Pode falar, fica à vontade. O Zé Neto perguntou assim, como os pais e demais responsáveis podem auxiliar nisso e como podem também dosar o mundo tecnológico com outras coisas igualmente importantes, tais como os esportes, as artes, a ajuda em casa, etc. Se você puder falar um pouquinho. Bacana, Zé Neto, muito obrigada. É uma pergunta bem interessante e ele ainda comparou com outras coisas essenciais que a gente tem que fazer no cotidiano, né? Esporte, etc. E é bacana, é, Beto, olha uma coisa assim, que a gente vai para a literatura e eu acho muito interessante que a criança, ela dá na cara da gente, né? Ela faz assim, ei, não é isso. Você adulto acha que é isso, mas não é. Por exemplo, as crianças que eu fiz a pesquisa, as mães, elas procuravam deixá-las à vontade, mas o que que acontecia? As mães orientavam bastante em relação ao tipo de plataforma que elas acessavam, a questão da faixa etária, né? Que é importante. Se aquele conteúdo era educativo ou não. Então, as mães exploravam, por exemplo, às vezes elas baixavam os jogos primeiro antes de baixar para a filha. Ah, deixa eu ver se esse conteúdo realmente é educativo, né? E aí, depois, a criança, ela explorava. Então, assim, ou às vezes a criança escolhi, tinha aquela autonomia de escolher, mas ela falava, não, ó, filha, eu vou primeiro explorar aqui, ver se é a sua faixa etária, se realmente é condizente com a sua idade, se vai ser educativo, para que a gente possa trabalhar, a gente trabalhar juntas em relação a isso. É tanto que muitas aprenderam sílabas, letras, junto com os pais. Então, também, às vezes, eles pegavam um final de semana com a família, então, a presença da família e a mediação parental é muito importante, porque a criança, ela já sai, como eu disse, desde os primeiros anos de vida, ela já tem contato de estar ali, mesmo que superficialmente, entre aspas, e depois, essa mediação, ela vai sendo mais, digamos que, intensa, e aí, ela já vai para a escola sabendo de muita coisa. Se a gente não tem essa mediação, assim, positiva do mundo digital, isso pode refletir na escola. E, então, a gente tem, em relação ao tempo, aí, as mães não delimitavam o tempo, porque as crianças não queriam ficar esse tempo inteiro, então, como se ela dava na cara da gente, ah, a criança só fica lá no celular, não, elas não ficavam, elas deixavam tudo para brincar, para ir brincar em outro espaço, elas não queriam ficar o tempo inteiro no celular, inclusive, essa é uma das coisas muito comum, e a gente vê na literatura, às vezes, até, ou no cotidiano, ah, a criança só fica no celular, mas que tipo de mediação essa criança está tendo para ficar só o tempo inteiro no celular, né? Então, é isso, a gente tem que estimular muito além do digital, porque a criança, ela não quer estar só ali no digital, ela quer brincar, ela quer correr, ela quer fazer muitas coisas na vida. Esperamos que sim, muito bom, Bruna, muito obrigado por sua resposta, a gente volta a conversar um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Leia lá o chat, depois que tem um elogio à sua fala, tá? Da professora Maria José, uma pedagoga muito importante aqui de Sergipe, e eu vou chamar o próximo, então, tá? Vou chamar o Jefferson, Bruna, não sai daí, fica, up, tirei, tirei antes, perdão, fica aí com a gente, tá? Daqui a pouco a gente volta. Eu vou apresentar o Jefferson, então, é Jefferson do Carmo, ele é doutorando e mestre em educação pela Universidade Federal de Sergipe, é especialista em linguística aplicada e ensino de línguas estrangeiras pela Universidade Federal do Ceará, é licenciado em letras inglês pela UFIS, e tem formação pedagógica em magistério pelo Instituto de Educação Rui Barbosa, antiga escola normal, era assim que a gente chamava lá, né? O que prova que o Jefferson não é tão novo quanto ele aparenta. Jefferson, me perdoe e com essa fala você pode começar a sua fala, tá? Muito obrigado, Everton. Eu vou adiantar que eu moro, eu mudei, estou morando em um lugar que faz muito barulho, é perto de uma avenida, né? Onde os carros param porque tem um quebra-mola, então vocês sabem o contexto todo. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, Everton, aí você vai me sinalizando. Vê. Só um segundo. Everton, se tiver muito barulho você me fala que eu uso o fone, certo? Tá tranquilo, não se preocupe, tá ótimo. Tá tranquilo. Pronto. Então, em primeiro lugar eu quero agradecer a Everton, né? Que representa toda uma classe, né? De professores do Estado, não só professores, mas coordenadores, secretários, pessoas que trabalham com a comunidade escolar pública como um todo, que eu tenho um carinho muito enorme porque fui dessa rede como aluno, né? Quando o Everton mencionou que eu fiz magistério, se eu pudesse escolher uma das minhas atribuições, eu queria essa daí como a única que eu não quero tirar, porque eu tive uma experiência muito, foi minha formação como professor, me encontrei lá, iniciei lá essa formação e trago até hoje, né? Sendo aluno da última turma de curso de magistério. Então, eu agradeço muito a Deus por isso. Foi um sonho que eu realizei desde criança e hoje eu vou falar sobre tecnologias, multimodalidade e criação na educação. Retomando um pouco aqui o que o Bruno falou, eu acho muito relevante se pensar sobre esse ponto, às vezes a gente pensa, as culturas digitais no espaço familiar, mas a gente viveu o espaço familiar mais do que nunca e tem vivido ainda e vai aprender a lidar, a mesclar e a hibridizar esses dois espaços, esses dois espaços, o espaço familiar, os espaços familiares, que às vezes não são, não é só um espaço, são vários espaços, com os espaços escolares também, que a escola é uma imbricação de coisas. O programa Sergipe na Idade Certa também é um programa que fala muito, porque quando eu ainda estava no ensino fundamental menor, eu lembro de lá do Se Liga e do Acelera, eram os primeiros programas que eu tenho como memória dessa correção de fluxo e lembro, inclusive, de colegas meus saindo da minha turma de quarta série, antigamente, ah, Everton, realmente não estou tão novo, de quarta série, antigamente, e indo para as turmas de Se Liga e de Acelera. Não lembro agora qual era a diferença entre eles dois. Então, antes de começar a falar, eu sempre gosto de enfatizar o que nós temos realizado, professores do Estado, principalmente professores que trabalham com correção de fluxo, com os programas de idade certa, o que é que se tem realizado, porque tem sido muita coisa, e acredito que não seja um trabalho simples e há muita coisa a ser valorizada. Ter esse espaço de diálogo é muito também. Eu lembro de pinceladas de quando eu era aluno, eu tenho uma memória muito boa também, de quando eu era aluno, de professores relatando, minha professora Isabel, lá da terceira série, professor Carlos, professor Marilis, falando dessa, ah, a gente não tem formação, a gente não tem um curso, eu lembro disso daí, lá em 2004, 2005, 2003, eu lembro dessas questões. Então, a gente tem realizado muita coisa, os professores têm realizado muitas coisas, Everton também, e de onde nós estamos falando. Eu acho muito importante dizer o lugar que eu falo também, que não é um lugar de receita, não é um lugar de apontar, não é um lugar de fazer crítica, crítica no sentido que a gente usa mais pejorativo como de falar mal, é de uma crítica no sentido de análise aqui, porque é que a gente tem à nossa disposição, primeiro lugar de onde a gente fala isso, a gente está dentro de uma rede pública de ensino estadual, dentro de um programa de correção de fluxo, dentro de fragilidades, porque a gente vem com alunos que já carregam com si em muitos casos, eu não posso generalizar e não posso falar pelo que eu não vivi, eu posso falar pelo que eu vivi, como alunos que vêm com fragilidades e com tanto emocionais quanto técnicas, de estudo, de aprendizagem. Então, é um lugar muito delicado de onde a gente fala. É um lugar também de uma chuva que veio na nossa vida, que foi uma pandemia, que nos trouxe essa necessidade de encarar um aspecto que a gente já vem lutando há muito tempo, que é essa integração, essa inclusão, eu prefiro essa palavra, essa inclusão de aspectos tecnológicos e dispositivos tecnológicos na educação, não como um acessório ou não como uma obrigação, mas como uma realidade daquilo dali. Eu acredito, quando a gente começa a perceber as tecnologias como elementos inclusos nas nossas práticas, a gente encontra uma facilidade melhor para tratar deles, desses dispositivos. Então, do lugar que a gente fala aqui, eu sempre acredito que a gente deve se perguntar isso. Valorizar também o que a gente tem feito. Estou falando da gente como professor, no geral. tem sido coisas relevantes também. E o que é flagrante em nossa prática, flagrante, relevante, o que é importante em nossa prática. Quando a gente fala de tecnologias, de educação, de linguagens, a gente se pergunta também o que é que essa legislação educacional nos demanda. O que é que tem sido pedido dos professores nos documentos, seja o BNCC, sejam os documentos orientadores, lá de 98, PCN, O100 de 2006, LDB lá de 96, com suas atualizações, o que é que elas têm nos demandado em questões de tecnologias. Porque as tecnologias estão presentes dentro desses documentos. E tecnologias aqui, eu gosto de falar no termo amplo, porque é um termo híbrido mesmo que eu entendo, é uma hibridização de tecnologias e a gente usa tecnologias o tempo inteiro, não só essas de ambientes digitais, mas os outros suportes de tecnologia também. E eu trabalho com multimodalidade justamente para perceber isso. Qual é a necessidade que a gente tem em um tempo atual, cada vez mais evidente, a necessidade de se multimodalizar as coisas, a necessidade de hibridizar. Eu acho que esse hibridizar aqui traz uma coisa que é nossa, a gente vive de forma integrada, a gente não vive de forma compartimentada. Então, eu acho que esse click que a gente está precisando ter há muito tempo, de entender que, não, quando eu vou falar, agora eu estou falando de educação, peraí, agora eu vou falar de tecnologias, como se fosse uma coisa à parte. Não, a gente está falando de uma coisa que está integrada com suas falhas, com seus problemas, né, mas a gente está falando de coisas que se entrelaçam. Aí a gente começa a perceber também o que é que o nosso contexto profissional local nos exige, né, nós temos conflitos nacionais, mundiais, nós temos conflitos locais, né, e quando a gente chega nesse local, a gente tem o local do local, né, a gente tem um estado, né, a gente tem diretorias e a gente tem as várias diretorias, a gente tem os vários povoados dentro de um município, né, então, esse local do local traz também outras demandas, né, como foi o ensino remoto aqui em Aracaju, em bairros específicos de Aracaju, como foi o ensino remoto? Em determinada região do estado e em outra, né, foi a mesma coisa? Eu não posso falar porque não vivi, mas eu acredito que não. Então, a gente tem que pensar também nos usos de tecnologias a partir desses contextos. E o que é que a gente quer fazer? Né, eu acho que sempre a gente tem que ter um ponto em mente, né, a educação não é feita por acaso, né, a educação é uma cultura, né, a gente estuda em grupo, individualmente, porque a gente tem objetivos, a gente tem propósitos, né, mas a gente quer fazer alguma coisa e o que é que a gente pode, né, o que é que a gente tem à disposição? Então, a partir, eu fiz esses questionamentos porque eu quero que a partir de agora tudo que eu falo seja entendido como. Já é que a gente está falando do lugar dele, né, ele não conhece minha vivência, ele não conhece os meus conflitos, mas ele está falando de um lugar que é dele e que é válido, certo? Então, falando as claras aqui, né, justiça social, acho que esse tem que ser o primeiro ponto para a gente pensar em um mundo de culturas digitais, em um mundo de letramentos, né, em um mundo de usos de tecnologias, né, a gente sabe que a gente não faz só aquilo que a gente quer, né, a gente faz coisas, a gente estuda coisas que a gente não quer, a gente estuda coisas que a gente tem que estudar, né, então, eu penso nessa justiça social, nos usos de tecnologias para problematizar uma ideia que a gente tem, né, a gente precisa escutar os jovens, a gente precisa, sim, escutar todos os públicos, todas as pessoas, mas a gente também precisa abrir espaço para que as várias gerações, tanto as jovens, eu já ensinei idosos, já ensinei crianças, já ensinei adultos, alunos de graduação, tudo que foi que foi público, eu já ensinei de faixa, em quesito de faixa etária, e eu entendo que esse é um ponto principal, né, a gente tem que levar a possibilidade desse público, de cada público, se questionar, eu preciso viver apenas a forma que eu quero, o que eu conheço, eu preciso ler apenas o que eu gosto, eu preciso fazer apenas o que eu gosto, né, em um mundo que é marcado por tantas diferenças, então, eu acredito que quando a gente discute atualmente sobre tecnologias, a gente precisa se perguntar, eu estou ouvindo os nossos jovens, eu estou ouvindo as nossas crianças, mas eu estou possibilitando que eles pensem que eles também precisam ouvir os outros, né, porque por mais que o ensino seja dinamizado, tenha ludicidade, né, os nossos estudantes serão cobrados por determinadas coisas também, e a gente não pode falhar nessa, né, então, o ensino em alguns momentos não vai ser um ensino tão legal, em quesito da preferência de cada um, porque a gente tem várias preferências dentro de uma sala de aula, né, então, vai chegar o ponto que você vai contemplar um como uma habilidade e você não vai contemplar a outra, por exemplo, eu falo de, no meu caso, eu sou uma pessoa que gosta muito de rir, de brincadeira e tal, mas eu também sinto muita falta de uma aula no sentido mais antigo da coisa, de ouvir mesmo quem está ali na frente, né, em algum momento, também eu não gosto só de ouvir quem está ali, né, mas eu sinto muito essa necessidade, outros colegas não, se a aula não mudar, não tiver momentos variados, então a aula não acontece para aquela pessoa, então eu acho que a aula atual, quando a gente pensa em uso de tecnologias, são aulas de momentos, né, a gente precisa pensar nesses vários momentos que a gente vai contemplar, as várias personalidades, inteligências ali de aprendizagem dos nossos alunos, mas a gente também tem que se perguntar, os nossos estudantes estão sendo preparados para um mundo em que disputas, estão cada vez mais latentes, a gente não pode se enganar, né, nosso mundo é um mundo de conquistas, né, das coisas, então a gente termina um período de correção de fluxo, depois disso, o nosso aluno vai ser capaz de, a partir das nossas possibilidades de oferta, claro, a gente ofertou a esse aluno possibilidades de que eles saiam e tenham possibilidades equiparadas com os outros alunos em questão de estudo, né, do que ele aprendeu, né, então, essa problematização aqui não é para dizer que não deva se ouvir, né, o jovem é o que não se deva oferecer um ambiente de ludicidade, até de brincadeira mesmo, de troca, né, de um ambiente mais leve, mas também ofertar coisas que na educação são também clássicas, né, o estudo, a rotina de estudo, né, é ofertar que esses alunos saibam organizar suas rotinas de estudo nas várias modalidades, né, se um aluno gosta de ler, de coisas mais tipográficas, tudo bem, mas que ele organize suas rotinas também para que ele consiga, para que ele escute um podcast, que ele veja algum vídeo, né, que ele escute, que ele veja textos imagéticos, que trabalhem sobre aquele tema, né, que ele viva as várias modalidades, então, eu sempre tenho pensado muito nisso no cuidado, quando eu vou falar sobre tecnologias, eu tendo a falar de a oferta de aparelhos, os usos de ambientes digitais, mas eu sempre, eu tenho prestado atenção nisso aqui, será que com isso, né, se eu focar nisso, eu também não vou deixar de contemplar outras necessidades dos meus alunos, então, acho que esse binômio, né, essa dicotomia é o conflito que a gente vive atualmente, né, porque eu sei também que numa aula, que a gente vai para os vários caminhos, né, tem vários caminhos aqui que vão levar para alguma coisa, né, e a gente sempre se pergunta, a gente está no caminho certo quando a gente ensina uma aula, quando a gente prepara uma aula, quando a gente está trabalhando com determinado público, e eu acho que a gente entra nesse conflito, sim, a gente está no caminho certo, porque é aquilo que a gente consegue fazer aí, no tempo presente que a gente vive, né, a gente não pode abraçar o mundo com os nossos braços, mas ao mesmo tempo a gente pode buscar variar, né, então acho que esse momento aqui de discussão, de problematização é justamente para isso, né, às vezes a gente não vem aqui, muitos professores que estão aqui não vêm aqui para procurar, ah, eu quero saber o que é que Jefferson está fazendo e o que eu quero copiar, não, não é isso, né, eu entendo os momentos de formação como momentos de refresco, né, de alívio, às vezes escutar, olha, eu tenho feito, sim, eu tenho feito coisas, né, você vai pensar, eu tenho feito coisas interessantes a partir do que eu consigo, né, as minhas mudanças são pequenas, mas são válidas, né, eu pensei sobre isso daqui também. As minhas práticas condizem com o meu contexto de atuação, né, porque, por exemplo, eu tenho uma proximidade, eu sou professor de inglês, né, então eu tenho vivências em cursos de idiomas, com ensinos de aula particular, e vivi também por muito tempo o ensino em escola de educação básica, né, e chegou um tempo que eu queria, eu quero fazer essa prática aqui com essas habilidades linguísticas, né, com esses usos de tecnologias dentro da minha sala de educação básica, né, e chegou um tempo que eu me frustrei, até o momento de perceber que eu estava vivenciando um outro espaço, com outras demandas, com outras possibilidades, e com outro arranjamento, né, então eu acho que esse ponto aqui, né, que não leva a gente à frustração quando a gente pensa isso, né, eu estou fazendo coisas que são conduzentes ao que me tem sido ofertado, né, ao que eu consigo naquele ambiente, ao que me, é, o que me é esperado daquilo dali, porque na educação básica a gente trabalha com conteúdo, né, atrelado à formação de cidadania, que necessariamente um curso de idiomas, nesse caso aqui, que eu estou falando, não teria, né, obrigação, e na educação básica a gente tem a obrigação de formar para a cidadania, né, com a cidadania ali imersa, né, e aqui eu vou trabalhar de criação, a questão da criação na educação, né, como práticas rizomáticas. Desde que eu comecei minha formação como professor, e eu vou me explicar por que eu tenho essas duas imagens aqui, dessas duas cantoras. Quando a gente, é, quando eu comecei a trabalhar como professor, e sendo formado como professor, né, minha formação inicial lá no magistério, eu entendi uma coisa, que a integração é bem melhor do que o individualismo, né, então até hoje, práticas que são transdisciplinares e interdisciplinares têm funcionado muito para mim, e eu acredito que no, no trabalho com correção de fluxo, esse seja um ponto que, é, pode fazer falta se não é contemplado, né, até que ponto eu estou tendo a possibilidade de dialogar com colegas, né, que são de, de áreas mais específicas, né, que eu trabalho, às vezes com geral, né, a coerção de fluxo do ensino fundamental menor, e acredito que tenha do ensino fundamental anos finais também, né, eu posso estar incorreto nesse caso, mas até que ponto eu estou conseguindo dialogar, né, com os meus colegas ali, por que que eu estou falando disso? Porque aqui eu trago a questão da criação, né, a educação como espaço para que o aluno crie, né, eu tenho aqui esse álbum da cantora Vanusa, o álbum 30 anos, que é de 1977, quando ela fez 30 anos, e tenho esse álbum de 2011, da cantora Cláudia, que foi um álbum sobre canções raras de Cartano Veloso, e o que é que esses dois álbuns têm em comum? No álbum de 77 de Vanusa, nós temos uma canção chamada Duas Manhãs, né, que é uma canção de Cartano Veloso, que foi feita especificamente para Vanusa, e eles dois não dialogavam na questão dos estilos, porque Caetano vinha de uma base de Bossa Nova, de uma Tropicália, Vanusa, ela está achada como uma cantora de Jovem Guarda, apesar de só ter participado de programas das edições finais da Jovem Guarda, né, que era, na verdade, ela era da Eucélcio, Eucélcio, pera, agora confundi aqui, mas era uma uma emissora, né, de Carlos Imperial, Eduardo Araújo, enfim. Então, Vanusa começou no álbum de 75, não nesse, a flertar com a MPB mais clássica, né, então Caetano foi um dos únicos compositores e cantores a ofertar uma canção para a Vanusa gravar, né, e depois Vanusa repaginou essa canção dele, né, com um arranjo totalmente diferente e com uma interpretação muito própria. Cláudia, mais de 30 anos depois, veio com o álbum O Senhor do Tempo, com a canção também, Duas Manhãs, e fez essa canção com base de piano, majoritariamente. Então, é essa a noção de criação, né, os alunos estão sendo ofertados possibilidades de criar na educação deles, na formação, então vou trazer aqui um trechinho só dessas duas interpretações, primeiro de Vanusa e depois de Cláudia. Não sei se vai dar para ouvir, mas enfim. Pronto, eu só queria passar essa parte aqui para a gente, de lá de Vanusa, para a gente perceber, né, ela recebeu uma canção e lançou uma carga interpretativa ali, então ela fez outra canção, né, em cima de uma que era de Caetano. E aqui a gente tem Cláudia, né, mais de 30 anos depois, pega uma base que foi de Vanusa, mas o que, eu sou uma cantora consagrada, o que é que eu vou fazer para trabalhar para trabalhar uma canção, um álbum que é de canções raras de Caetano, né, e que essa duas manhãs foi uma canção rara, né, que não foi muito trabalhada por Vanusa e nenhum outro cantor regravou. O que é que eu vou fazer para criar em cima disso daí? Né, então Cláudia fez as bases do piano desse álbum, apesar de que não foi ela quem tocou no álbum, mas ela fez a lógica, né, de o desenho das canções. Então ela deu uma interpretação também própria para ela, e eu vou falar o que é que isso tem a ver com criação e a possibilidade de criar na educação. A clareza da manhã chega toda de voltar Eu poderia deixar mais tempo ali, mas eu não vou deixar por conta... peraí, deixa eu voltar por aqui. É, só para falar também que uns dois, três minutinhos para tentar encerrar. Eu vou encerrar. Que pena, mas enfim, eu quero falar dessa possibilidade, o que os nossos alunos têm de oferta para que eles criem coisas na educação, mesmo em um ambiente ou em um programa que num senso comum seria uma ideia de que ele só tem falhas e ele vai corrigir essas falhas. Não, esses alunos ali às vezes não foram contemplados nas habilidades específicas em que eles são bons, né? Por que que eu penso que eu te hago isso também? Porque às vezes a gente trabalha com a ideia instrumentos musicais, né? A gente vai estudar. O pai compra um violão porque diz assim, na verdade, ele que sempre quis aprender, né? Ele compra um violão para o filho. Ah, ele não se interessou. Aí vem o filho e consegue um teclado e no teclado ele se faz. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse ponto taxativo. Ah, esse aluno não sabe, esse aluno é isso, esse aluno é aquilo. Porque às vezes é só uma questão de, às vezes, é só uma questão de vivência mesmo, ele não está vivendo aquilo que ele quer, aquilo que ele, a que ele se propõe. E para encerrar aqui, eu penso que a questão de projeto, essa projeto como integração de modalidades diárias, inclusão de várias perspectivas. Eu percebo hoje o projeto atelado a essas brincadeiras, as brincadeiras também ateladas às tecnologias ali imbricadas, então, por que eu vou utilizar celular? Eu vou deixar de fazer jogos de mímica, jogos de diferença, de soletando, de produção de meme, de mímica, tudo isso. Por que eu preciso abandonar uma coisa quando eu vou fazer outra? Por que eu não posso integrar? Então, eu acho que a gente vai por um caminho bem mais facilitado quando a gente acolhe coisas novas sem abandonar as coisas antigas ou então não fica preso nas coisas antigas sem deixar de olhar para o amanhã. O novo sempre vem, é o que eu já falava. Então, a gente não pode correr do novo, mesmo que a gente se engane, uma hora ele pega. Então, vamos, eu acho que o ponto, e isso eu falo para mim também, a gente sempre pensando nisso, não é uma integração aqui alienada ou sem crítica, sem análise, não. A gente vai integrar aquilo que a gente percebe como relevante, como flagrante nas nossas práticas. E para encerrar, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todas e todos aqui. Quero dizer que fico muito lisonjeado que pessoas venham para me ouvir, não só me ouvir, mas ouvir Bruno, ouvir Patrícia, Everton. Isso é uma demonstração de respeito, de carinho também, de afeto, porque a gente vive em um mundo que precisa de afeto, que precisa dessa abertura para ouvir o outro. Então, obrigado, graças, grátis, thank you, e tudo mais que tiver de línguas estrangeiras. Muito obrigado, até mais. Nós que agradecemos, Jefferson. É muito legal sua explanação. E como foi mais ou menos o contraponto ao que a Bruna tinha falado, porque ela trouxe toda essa vivência midiática da pesquisa dela, que mais especificamente uma criança de quatro anos tem, mas você vem assim para lembrar a gente que as práticas antigas, eu nem queria dizer antiga porque elas são contemporâneas ainda, elas precisam ainda. menos novas, na época da escola normal, vai. Não, mas sim, menos novas, elas ainda são necessárias. Então, é assim, acolher o novo sem abandonar o antigo. No PROCIC, no nosso programa, você se perguntava aí se a gente trabalhava numa perspectiva transdisciplinar, interdisciplinar, uma das nossas premissas é o que a gente chama de trabalho integrado. O que a gente faz? Nós delimitamos, nós ou os professores, por meio de escuta ativa, entendendo o que o aluno gosta ou não gosta, delimitam o tema integrador e aí, a partir desse tema integrador, todos os componentes curriculares trabalham ao redor dele. Então, vou dar um exemplo que o tema integrador seja vacinação, porque é um tema que estava mais em voga há um pouco tempo atrás, então, a gente aproveitou. Então, o que é que português, quais são as habilidades que eu posso ensinar de português de sexto e sétimo ano, por exemplo, e que dialoguem com vacinação, e de matemática, e de geografia, e, claro, sempre também trazendo muitas questões de multimodalidade. Eu estava vendo nos seus exemplos ali no último slide, em uma das nossas atividades e que está no nosso caderno, o menino tem, o menino, a menina, o adolescente, tem a oportunidade de ressignificar memes, né? Então, assim, eles sabem ler memes mais do que a gente, às vezes, tanto é que alguns desses alunos que eu tenho no Instagram, eu não entendo os memes deles, então, eu tenho que, às vezes, pesquisar, e já é aquele negócio de que olha o quanto eles estão nos ensinando também, olha o quanto eles dominam mais multimodalidade do que a gente, né? Mas aí eles têm a oportunidade de ressignificar memes a partir daquilo que eles aprenderam no componente curricular que estava, de maneira interdisciplinar, transdisciplinar também, conversando com um tema em comum. Então, é o que a gente tenta trazer para os professores, de que a escola é um lugar novo, parece um lugar antigo, os meninos estão ali sentados em fileira, parecendo uma linha de produção fordista, né? A gente, às vezes, fala assim nas nossas formações, mas é um espaço do novo também. Então, vejam só, professores, a gente não quer que vocês abandonem completamente o que vocês sabem fazer de melhor e fazem muito bem para, de repente, dar aula só através de um holograma, no computador ou ali na frente dos meninos. Mas é aliar aquilo que é antigo com as coisas novas que vêm, porque os meninos também precisam da disciplina do antigo, né? Então, é só um pouquinho o que eu queria falar. Eu vivi integração em uma fileira, né? Eu já me senti incluso dentro de salas de aulas com fileiras, né? E me senti deslocado em salas que estavam em círculo. Então, eu penso também nessa questão do... A gente fala, ah, você... Sua infância é só viver dentro de um celular... Com o celular na mão, só que a gente esquece que a gente ouvia. Você só quer passar o dia todo nessa bicicleta. Você só quer passar o dia todo com essa bola no pé. Então, a gente sempre tem várias coisas em volta, né? A gente só, às vezes, muda as coisas e o tempo, né? Mas a gente sempre tem conflitos, né? Todas gerações... A geração presente sempre vai ter conflitos de suportes diferentes, né? Exatamente. E de vivências diferentes, né? Porque o famoso no meu tempo não era assim. No meu tempo se lia bastante. Professores, nunca se leu tanto quanto hoje. Alguém discorda disso, de que o acesso que a gente tem, a quantidade de coisas na internet para ler é superior à época minha, do Jefferson, da Patrícia, da Bruna, não, que ela é nova, que a gente tinha que ir na biblioteca para trás, para ir atrás de uma enciclopédia... Vou até colocar a Patrícia aqui, que ela estava rindo. De a gente ter que ir na biblioteca atrás de uma barça, né? Para escrever um trabalho. E, poxa, com a internet a gente tem tudo aí. Então, será que a gente está lendo pouco ou a gente está lendo menos criticamente, né? Só estou deixando aí uma pílula de treta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vou passar para a professora Patrícia. Deixe eu apresentá-la muito rapidamente aqui. professora Patrícia de Oliveira Lucas. Ela é coordenadora do curso de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Piauí. É doutora em linguística pela Universidade Federal de São Carlos, com estágio na modalidade Sanduíche pela School of Education University of Michigan e mestre em linguística aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente, a professora adjunta em Letras Estrangeiras no Centro de Ciências Humanas, CHL, da UFPI, da Federal do Piauí. Professora, seja bem-vinda. Por favor, fique muito à vontade, tá? Obrigada. Muito obrigada, Everton. Eu estava rindo porque eu falei, né? O Everton está deixando a gente super com idade na tarde de hoje. mas é real, isso aí o tempo passa mesmo. Muito obrigada, Everton, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aqui, com o pessoal de Sergipe. Eu espero que a gente tenha oportunidade no dia de se encontrar pessoalmente mesmo, né? Para fazermos alguma coisa, um curso. Sempre é um prazer poder trabalhar com o professor e trabalhar com formação continuada para mim é uma coisa que eu gosto muito. E eu gostei muito das falas da Bruna e do Jefferson, dos meus colegas aqui hoje, porque eu acho que pega um gancho bem com o que eu quero dizer aqui, né? Eu também não trouxe nada pronto, também não trouxe receita, também não vou sugerir, mas eu quero convidar vocês, assim, para pensar mesmo numa ação mais reflexiva para a nossa prática, né? Quem somos nós? Para onde que a gente está indo? Então, eu vou começar aqui já compartilhando minha apresentação. Tá bom. Com vocês aqui. Ok. E se tiver tudo certo, a Vertô me fala e eu começo. Tá tudo certo, vamos lá. Tá. Então, eu coloquei aí o título, né? Tem Wi-Fi? Reflexões sobre a formação continuada mediada pelas tecnologias no desenvolvimento dos aprendizes digitais. O que é que tem acontecido muito hoje, né? A gente ficou, depois desse período da pandemia, muito dependente dessa questão tecnológica. E parece que, para a tecnologia existir em sala de aula, a gente tem que ter o bendito do Wi-Fi, né? Nós temos que estar conectados numa rede. Se a gente não tiver acesso a essa rede, a gente não consegue desenvolver o trabalho em sala de aula. Então, aí, eu chamo, né? Os professores, os formadores, quem busca apoio na formação continuada para refletir um pouco, né? Sobre o que é esse ensino que a gente tenta promover mediado pelas tecnologias. Aí, no desenvolvimento dos nossos aprendizes, que realmente eles são digitais. A Bruna estava dando lá o exemplo, né? Da menina que participou do estudo. E do quanto essa geração, né? O Everton mesmo mencionou, já é letrada digitalmente. Então, é uma realidade que a gente não pode ocultar, nem esconder, né? É um fato mesmo. Aqui somos nós. E aí, o roteiro aqui da minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a formação continuada de professores, como estamos apoiando nossos professores. Falar um pouquinho sobre a educação tecnológica na teoria é uma coisa e na prática também. O ensino, eu coloquei preso e remo preso, né? De onde viemos e para onde vamos. Porque a gente tinha o presencial, nós tivemos o remoto e agora a gente voltou no presencial. E eu imagino, né? Como eu tenho percebido algumas nuances na minha própria prática, que isso deve estar acontecendo na prática dos outros colegas também, né? Uma coisa normal. Então, quando eu falo ali na formação continuada de professores, e eu pergunto, né? Como estamos apoiando nossos professores, né? Opa, peraí. Eu achei que não ia... Me desculpe. Então, quais são as oportunidades de formação continuada que podem contribuir para a minha prática reflexiva, né? Então, o que é que eu busco de oportunidades de formação continuada para contribuir com a minha prática? Aí, eu entrei ali na página, né? Da Secretaria do Estado da Educação, do Esporte e da Cultura ali de Sergipe, Governo do Estado. E uma coisa muito importante que a gente tem que pensar é quando a gente está fazendo cursos de formação continuada, quando a gente é formador, a gente tem que olhar, assim, os programas para ver, por exemplo, né? Eu olhei ali. Alfabetizar para valer. Programa focado na alfabetização de todos os estudantes matriculados nos dois primeiros anos do ensino fundamental. Então, é importante que a gente olhe quais os programas estão sendo ofertados, porque, geralmente, programas que são ofertados, eles são ofertados porque eles tendem a atender demandas específicas. E demandas específicas estão sempre baseadas dentro das necessidades, ou seja, daquilo que a gente realmente precisa. Educação mais conectada. Olha o termo conectada aí, né? Que vai trazer a ideia de rede, que vai trazer a ideia da tecnologia, dessa coisa mais virtual. Programa de transferência de recursos financeiros diretamente às escolas públicas estaduais. Esse já é um pouco mais específico, né? Há mais critérios nele, talvez não estão voltados, assim, para as questões de ensino-aprendizagem, mas a gente pode olhar os programas, podemos ver sempre editais e seleções, tem sempre muito edital bacana aberto, que, às vezes, não tem um número de pessoas inscritas suficiente para concorrer, e a pessoa, às vezes, fala, ah, eu nem fiquei sabendo. É porque a gente se esquece um pouco desse lado da curiosidade, de buscar essas informações, e isso é muito importante, né? Então, falar em formação continuada é falar em presente e passado. Não tem como eu falar em formação continuada, né? O Everton colocou bem ali agora, no final da fala, que o que a gente fala, né, quando a gente está dando esses encontros, quando a gente está conversando com os professores, não é fazer uma crítica ao que era usado antigamente, ao que foi importante para fomentar os processos educativos, mas a gente tem sempre que olhar para eles de uma forma reflexiva. Então, como é que eu consigo entender o presente? Olhando para o meu passado. Então, não tem como, né? No passado, quem que era o professor? O professor era aquele que transmitia o conhecimento. Então, ele sabia, ele levava para a sala de aula, né, aquele modelo um pouco da educação bancária. O aprendiz, quem era? Era aquele que recebia, então era o receptor. E a escola era o único espaço de aprendizagem. Então, o único lugar que a gente conseguia aprender era dentro da escola, né? Aí eu trago um trecho de norte, né, no livro lá da School Teacher, quando ele fala do aprendizado da observação, que às vezes, ele é o responsável por muitas das concepções que a gente carrega consigo sobre o que seja o ensino. Então, se a gente pensa no aprendizado da observação, né, esse é um aprendizado que ele se dá estritamente por meios formais. E a gente só consegue reproduzir aquele modelo que a gente foi. Eu tenho uma disciplina nesse período, né, na universidade, que é Linguística Aplicada 2, e é uma disciplina que eu gosto muito de dar, porque é o momento em que você conversa com o aluno que você faz ele entender e refletir como é que vai ser o desabrochar dele como professor de língua estrangeira. Porque há muito, por exemplo, se fala muito sobre os métodos, que esse é o melhor método, que aquele é o melhor método, que aquele é o melhor método, mas tudo vai depender do contexto que eu tenho. Às vezes, um método que é excelente numa escola X não vai funcionar numa escola Y. O mesmo acontece com a tecnologia. Tem muito professor, às vezes, ah, me dá dicas, por exemplo, de sites, de materiais que eu posso usar. E aí eu sempre digo, olha, há muitos sites, há muitas dicas, mas você precisa ver se elas conversam com o seu contexto. Então, essa reflexão é sempre muito importante. E o presente aí, quem que é esse professor do presente? É aquele que media. Então, ele faz um papel do mediador. O aprendiz, ele tem um papel central. E isso, muitas pessoas ainda ignoram esse fato. A gente precisa do aprendiz. A Bruna não colocou lá que ela aprendeu muito e que ela apanhou muito da menina ali, com nove anos, com relação à questão da tecnologia. Por quê? Porque eles sabem, às vezes, mais do que a gente. Eles têm um letramento melhor do que a gente tem, porque o insumo deles é diferente com relação à tecnologia. E a escola, ela é um dos espaços de aprendizagem, mas ela não é o único. Nós vimos aí no período remoto o monte de live que a gente teve, o quanto foi possível aprender sobre recursos, sobre tecnologia, e a gente não estava confinado num único ambiente. Então, é muito importante pensar nisso sempre. E quem que é esse formador na contemporaneidade? Ele é aquele que entende o seu contexto de atuação, ele valoriza as diferenças, ele propõe as aprendizagens conjuntas, ele busca apoio na formação continuada, e ele encontra alternativas para superar os desafios. Então, pegando de novo aquela fala do Everton, não é ignorar o que era feito antigamente e que dá resultados, mas é a gente sempre o quê? Tentar pensar em alternativas para que a gente possa trazer aquele passado para dentro desse presente que a gente vive hoje. Então, aí eu estou falando sempre de uma aprendizagem conjunta, em que o aluno é o centro do processo, eu preciso ter empatia, eu preciso do apoio dos professores, todos os membros da comunidade compartilham, ajudam, e os pais também têm papel na questão do ensino-aprendizagem dos filhos ali, teve muita reportagem mostrando a questão do homeschooling, que com a pandemia, quantos pais começaram a ensinar seus filhos dentro de casa, e alguns depois do retorno da pandemia não voltaram os filhos para as escolas por questões financeiras, e também por entender, por achar que o sistema estava funcionando melhor com eles ali dentro de um outro ambiente, né? Então, sempre a gente tem que se perguntar, eu acho que essa questão é fundamental, eu me orgulho do professor que sou para meus aprendizes? Você tem orgulho do professor que você é? Quando você conclui uma aula, quando você está preparando uma aula, quais são os elementos que você considera que você pensa nessa preparação, né? Então, isso é muito importante, tá? Com licença, vou só tomar uma água. aí eu tenho a questão da educação tecnológica, eu trouxe na teoria uma coisa e na prática também, por quê? Porque muitas pessoas pensam que entender teoria, entender tecnologia, eu tenho que entender por meio da teoria, não necessariamente, mas eu preciso ler um pouco sobre a teoria que fala sobre educação tecnológica para que eu tenha mais respaldo com relação aos lugares em que eu quero chegar, então isso é muito importante, sim. Então, eu tenho que sempre pensar a tecnologia por dois vieses ali, eu tenho uma tecnologia que eu uso ela para fim pessoal, para aquilo que eu preciso, geralmente essa escolha ela é individual, a utilização é para um fim específico e eu posso controlar a interação. Então, vamos supor, por exemplo, eu tenho um número de WhatsApp que eu uso tanto para o trabalho quanto para as minhas questões pessoais, o que é que eu posso fazer? Eu posso controlar a interação com relação a quem é do meu trabalho, então eu posso arquivar eles, eu posso colocar ali para desativar, então eu controlo essa interação, né? Ah, se eu uso o WhatsApp para trabalho, então eu tenho um fim específico, eu sei que aquele número eu vou usar para isso e a escolha ela é individual, eu escolho usar o Zoom, eu escolho usar isso, eu escolho usar aquilo, porque depende do que eu quero, né? Agora, quando eu uso a tecnologia para fim educacional, eu tenho sempre que colocar a reflexão como aquilo que guia, que norteia as minhas escolhas e o processo. Por quê? Porque quando eu uso a tecnologia de forma reflexiva, ela vai contribuir para os processos de ensino-aprendizagem, ela vai fazer com que eu entenda que a interação é definida com base nos objetivos que eu tenho, ela orienta como é que vai se dar a mediação do trabalho dos professores, ela contribui para que a gente faça análise dos impactos nas práticas pedagógicas, ela observa os contextos de implementação que eu tenho e ela também pode contribuir para que eu defina as competências teóricas que podem ser implícitas ou explícitas, né? Então, quando eu vou usar a tecnologia em sala de aula, eu tenho que perguntar por que que eu quero levar essa tecnologia em sala de aula? Por que que eu quero colocar tecnologia? Será que é porque pela mediação da tecnologia eu vou chegar a objetivos que eu não consegui alcançar antes? Então, eu tenho sempre que pensar. a educação tecnológica, ela também fomenta sempre o quê? A formação continuada, e eu acho que isso é fundamental, essas possibilidades que vocês têm, por exemplo, esses encontros que o Everton promove, isso é muito interessante, porque isso faz a gente pensar, né? Onde é que eu estou? O que é que está acontecendo? Como é que eu posso subsidiar melhor a minha prática? Então, ela possibilita a releitura dos espaços de aprendizagem e ela inclui ações integradoras, que também sugere práticas reflexivas e que vai promover oportunidades, né? Então, é sempre importante pensar. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas apresentações, que não é sobre aprender as ferramentas tecnológicas. Eu posso aprender sobre o Meet, eu posso aprender sobre o Discord, sobre o StreamYard, o Zoom, o Teams, o WhatsApp, mas eu tenho que pensar o que? Voltando lá no slide anterior, refletir por que é que eu quero usar tecnologia em sala de aula, por que é que eu preciso usar tecnologia em sala de aula e sempre avaliar quais são os prós e quais são os contras, porque não é porque eu tenho, nossa, o Teams é maravilhoso, o Zoom é excelente, mas será que não tem nenhum contra, né? No Zoom? Então, a gente tem que pensar nisso também, tá? E pensar o que? Em como a gente integra essas tecnologias de forma reflexiva nas nossas práticas. Então, se eu vou usar o Meet, por exemplo, quais os resultados eu quero que sejam diferentes das aulas mais convencionais? O Zoom ali, quais são as razões que eu escolho essa ferramenta na minha prática? Para que eu quero usar o WhatsApp? O Google Classroom ali, como os meus alunos se sentem com esse novo local de aprendizagem? Sim, né? Porque o ambiente virtual, ele estabelece para a gente, ele marca para a gente um novo local de aprendizagem. E aí, eu sempre me pergunto, né? Eu tenho que me perguntar quais alguns dos possíveis impactos quando não consideramos as ferramentas tecnológicas como instrumentos de reflexão em nossas práticas, né? Aí, é para você pensar, por exemplo, ai, eu levei tecnologia para a minha sala de aula, minha sala de aula está super tecnológica, meus alunos continuam não interagindo. Onde é que está o problema? O que é que está acontecendo? Então, isso também a gente tem sempre que pensar, né? Aí, eu trago um exemplo, eu já trouxe ele uma vez em outras apresentações, mas eu acho ele muito interessante, que eu foi, na época em que eu estava coletando os dados do doutorado ali, e eu perguntei, né, para uma das professoras, você mencionou em uma de nossas sessões reflexivas que os professores das escolas públicas esperaram por muitos e muitos anos a promessa do livro didático para auxiliá-los. hoje o livro existe, professor e aluno têm esses livros. Você acha que esse ensino mudou? De alguma forma ele ficou melhor, né? Quem é mais novo pode não se lembrar, mas, por exemplo, na época em que eu estudei, a gente não tinha o livro didático como a gente tem hoje, e os professores falavam, né, sobre o livro. Veja bem, chegou, mas a verdade é que nem todos os professores entendem o livro. Eu mesma tenho muita dificuldade para saber se estou trabalhando a atividade da forma correta. aí ela vai dizer que não sabe se melhorou, mas talvez o livro tenha facilitado algumas coisas, como copiar na lousa, por exemplo, né? Ela acha que o que falta é a gente ter um treinamento do material, uma orientação. Ela menciona que às vezes está em sala com os alunos e ela se sente como se tivesse comprado um produto que queria muito depois esperar por muito tempo, mas não sabe ao certo para que ele serve. Aí imagine, né, hoje o livro é que você não tem nada. Aí ela disse assim, né, eu estou falando aqui de 2016, né? Desculpa, é 2014 essa coleta, está 2016 aí, tá? Então eu estou falando de oito anos. Aí ela diz assim, agora imagine isso, hoje é o livro, agora algo de papel que não anda nem nada. Mas você já imaginou se no futuro os professores tiverem que dar aula não mais com o livro, mas sim com o computador? Já pensou? Porque se isso um dia acontecer e se a proposta for a mesma do livro didático, acho que o buraco pode ser ainda maior. Ela fala que ela não é pessimista, mas a sensação que ela tem é que na escola pública a gente está sempre uma década atrasado com relação aos processos de ensino-aprendizagem. E ela fala que o trabalho que está sendo feito ali convida eles para que possam refletir, né? Então veja só, há oito anos ela falou isso e é o que a gente vivenciou muito recentemente aí com a questão da pandemia, né? Então, sempre a lacuna não vai ser na falta de recursos, nos recursos que a gente tem. a lacuna nossa sempre está na formação que a gente oferta. Então, daqui dez anos a gente pode estar falando ainda sobre isso e pode ter mudado de tecnologia para uma coisa ainda mais midiática, mas se a gente não fomentar a formação, se a gente não convidar os professores para repetirem, a gente vai continuar sempre no mesmo lugar, né? Tem esse pesquisador aqui, o Greg Kessler, que eu gosto muito, ele trabalha com tecnologia e ele fala, né, que a gente está vivendo numa época aqui de tantas, muitas oportunidades para comunicar aí com os outros, né? Diante desses contextos que a gente tem. E tem um texto dele, acho que é desse, esse mesmo texto que ele fala que as oportunidades são tantas para os professores que às vezes isso deixa eles muito confusos com relação a essas oportunidades, né? E o que é que acontece quando temos mais oferta do que procura? Então, eu coloquei ali a cenoura, meio quilo a 99 centavos, imagine, né? Isso aí já foi tem muito tempo. Mas, assim, o que é que acontece quando eu tenho muito mais ferramenta tecnológica do que aquilo que eu consigo lidar, do que aquilo que eu consigo entender, né? O que que acontece nesse sentido aí comigo? Então, a gente tem sempre que pensar, né? O que é que acontece quando eu tenho mais oferta do que procura? E aí, eu trago ali, né, um pequeno excerto com relação ao que a gente tem que pensar das tecnologias, né? Que, às vezes, a gente fala, ah, o Zoom é excelente, o Meet é excelente, mas, às vezes, ele não é excelente para o nosso usuário, pode ser pesado, então, isso a gente também tem que considerar. Eu tenho duas formas para usar as ferramentas tecnológicas, sem reflexão, que ela não vai promover engajamento e não vai contribuir para a prática reflexiva, e com reflexão, que ela pode contribuir com a autonomia dos aprendizes, desde que você ensine o aprendiz até a autonomia, eu defendo muito isso, uma autonomia guiada, e ela pode auxiliar nas situações vivenciadas na vida real. E a minha última parte aqui agora, esse ensino, preso e remo preso, né, de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então, antigamente, a gente, nossa, gostava de chegar no supermercado, ia pegar aquele panfleto, via ali as ofertas no dia, falava, ai, olha isso aqui, barato, ia circulando, pegava, ficava com esse panfleto, e hoje a gente compra pelo celular, escolhe a quantidade que quer, o jeito que quer o limão, como é que vai fazer, finaliza a compra, coloca onde vai entregar, e às vezes a gente não tem nem contato. Então, eu tenho que pensar ali que eu tenho espaços e propósitos, então eu coloco uma ida ao supermercado, né, a Rua das Flores era o 1 e o apartamento 28, então essa Rua das Flores, eu imagino que eu estou chegando no supermercado que fica nesse local, e ai eu tenho uma entrega que vai chegar no meu apartamento. Então, nas duas situações eu tenho interação, mas a interação é diferente. Uma interação eu vou interagir com o humano, com o caixa, perguntando alguém ali dentro do supermercado, nas prateleiras, nos corredores, onde fica a X, onde fica a Y, e na outra minha interação vai ser o quê? Com a tecnologia, né, algo que estaria programado por trás de um programa para poder me ajudar. Nesse sentido, é importante que a gente sempre se pergunte também como ficam os excluídos digitais. Se vocês têm hábito, por exemplo, de comprar por aplicativo, farmácia, por exemplo, é sempre um local que eu gosto de comentar. Se você olhar, por exemplo, os aplicativos dessas farmácias que tem rede no país inteiro, comprar pelo aplicativo faz você economizar dinheiro, os itens são muito mais em conta. E uma vez eu perguntei no balcão, mas e as pessoas que não têm letramento digital, que elas não conseguem? Ele falou, ah, infelizmente, essas estão fora, né? Como é que a gente faz com esses alunos que precisam se integrar melhor com relação à tecnologia, que eles têm menos acesso à tecnologia para que a gente possa fazer todo mundo partilhar dos mesmos conhecimentos em sala de aula? Então, isso a gente tem sempre que se perguntar, né? Porque Moran mesmo vai dizer que a tecnologia ela traz a integração desses espaços e de tempos. Então, aprender é simbiótico, a gente funde esses dois mundos, o físico e o digital, a gente mescla, então o professor precisa continuar se comunicando face a face com os alunos, nós vimos que esse retorno é importantíssimo mesmo, há coisas que a gente não vai conseguir substituir com a tecnologia, mas a tecnologia pode trazer a gente para lugares interessantes também, é importante pensar, tá? Então, como fazer para educar os aprendizes digitais? Comece educando a si mesmo ou a si mesma e use sempre a reflexão para guiar a sua prática, porque quando esse movimento é levado em consideração, o de onde viemos e para onde vamos torna-se um equilíbrio entre nossas ações e nos cobramos e nos comparamos menos e então o meu contexto e os meus aprendizes podem contribuir para que eu saiba informar minhas escolhas, né? Então, eu sempre digo, a reflexão parte da gente, não é só usar a tecnologia em sala de aula, mas é entender por que que eu faço isso, né? E quais as reflexões que faço agora sobre a minha prática pedagógica. Aí as referências e meu muito obrigado. E perdão se eu passei do tempo, Everton. Não passou não. Muito bom, Patrícia. Muito, muito, muito obrigado, viu? Eu vou trazer todo mundo de volta à tela. Jefferson e Bruno, se estiverem por aí, podem abrir suas câmeras. Que aí a gente bate um papinho aqui. Final, né? Muito bom como todos dialogaram, né? Começou com Bruna, trazendo essa criança da pesquisa dela aí, que vive tecnologia e o quanto que ela aprendeu com isso. O Jefferson com um excelente contraponto de que, tá, peraí, mas não vamos esquecer nossas práticas mais tradicionais. E Patrícia com, ó, tá bom, vamos utilizar a tecnologia, vamos utilizar o tradicional também, mas sempre de maneira reflexiva, né? E de que, assim, para além de utilizá-la, eu preciso saber como utilizar. E essa importância, Patrícia, que você trouxe da formação continuada, que nós precisamos oferecer, nós, enquanto rede estadual de educação, vocês também, enquanto ainda pesquisadores, né? Eu, embora seja pesquisador, eu acabei meu mestrado, então, eu não estou mais atuando academicamente, mas vocês estão ainda em fazer esse elo, né? Porque eu acho que é exatamente isso que é necessário. É nós promovermos e trazermos quem está falando sobre o assunto, quem está lendo sobre o assunto, para que os professores saibam que a tecnologia não é um bicho papão, embora pareça, muitas vezes, né? E daqui a pouco eu vou jogar uma pergunta aí no ar que fizeram aqui, porque é algo que eu escuto com muita frequência, minha gente, de que é algo que o Jefferson falou, e meu filho, meu estudante, meu primo, seja lá quem foi, não sai da frente do computador, não sai da frente desse free fire. O que é que eu faço? E aí, o que é que eu faço? Tem muitas coisas, né? Eu vou colocar aqui na tela o que a Claudete escreveu, porque aí eu vou querer que vocês comentem, vai servir meio que como nossos comentários de encerramento dessa mesa aqui, que foi bastante importante. Eu sempre digo assim também, ó, Patrícia, essa mesa aqui, ela fica no YouTube para quem não conseguiu assistir, eu transformo ela em podcast depois, então, assim, sempre democratizar também para que mais pessoas tenham acesso, né? Se puder, a gente transforma em livro também, quem sabe? No ar aqui, acompanhar a leitura, tá? Fala assim, ó, é sabido por todos a importância do uso de tecnologias na prática escolar, mas, infelizmente, o uso exagerado fora e dentro da escola no uso de redes sociais fizeram esquecer a leitura e a escrita. E aí, ela complementa dizendo que não adianta dominar tecnologia sem saber o básico. Eu vou pedir para que vocês comentem essa afirmação dela pensando em professorezinha e estudantes também, tá? Deixo vocês à vontade para quem quiser começar. Ao invés de ter uma roda viva, é um retângulo vivo, porque a gente está numa janelinha aqui. Eu posso começar? Por favor. Eu acho, assim, ela está certa no que ela falou, eu acho que liga muito com as nossas três falas aqui. Não é uma questão, é aquele negócio, né? Quando as aulas remotas, elas começaram ali no comecinho da pandemia, a maior preocupação das pessoas foi qual é a plataforma que eu vou usar, né? Aí, todo mundo quis usar, aí, todo mundo foi para o Meet, depois todo mundo foi para o Zoom, depois todo mundo foi para o Team, depois todo mundo... Parecia que assim, né? Que era uma... Como é que eu falo? Como se fosse uma carreata, assim, as pessoas iam seguindo. Mas elas nunca pararam para pensar por que elas estavam fazendo aquilo. Eu vi muito, por exemplo, no curso, assim, de formação continuada, as pessoas dizendo assim, ah, eu estou usando tecnologia em sala de aula, eu não levo mais o texto para os alunos no papel, mas eu projeto ele. É como se se projetar fosse usar a tecnologia, né? E não necessariamente isso é verdade, mas para algumas pessoas elas entendem que sim. Então, é preciso educar tecnologicamente o professor para que ele entenda que a diferença nunca vai estar no instrumento, mas na forma como ele reflete sobre aquele instrumento e na forma como ele faz a mediação daquilo que ele precisa para a prática dele. Então, o professor, ele pode ter uma sala de aula altamente tecnológica e ele pode não ter interação. E eu já participei, o Jefferson deu o exemplo ali das fileiras, né? Que ele já sentiu incluído em fileiras e ele já sentiu excluído em círculos. E isso pode acontecer mesmo. Eu, quando eu estava coletando os dados do meu doutorado, eu vi uma das minhas quatro professoras, a aula dela era sensacional, escola pública, os alunos engajados, a sala era, a parede não era nem pintada, né? Não tinha recursos tecnológicos, mas ela sabia envolver os alunos, ela fazia com que os alunos, eles queriam estar ali. E eu já vi sala, e eu já acompanhei aulas altamente tecnológicas e os alunos aquela cara assim de que não queria. Então, é sempre importante que a gente trabalhe com educação tecnológica, educar o professor para ele entender por que é que a tecnologia pode ser um recurso importante. Então, esse é meu pensamento. Perfeito. Obrigado, Patrícia. Eu lembro, eu fiz um estágio numa escola lá em Miami, de uma pós-graduação que eu fiz lá, e que a gente recebeu um banho de água fria no tocante à tecnologia. Dos meninos com tablets, as salas tinham projetores, tinha até uma sala com um equipamento de holograma lá. Eu falei, gente, a gente está no futuro aqui. Mas a gente, né, obviamente tinha a parte crítica também que a gente tinha que avaliar, e uma das perguntas é se os meninos, de fato, eram engajados em sala de aula. E todo mundo, assim, meio que é na medida do possível. Então, é a prova de que não é o acesso à tecnologia que engaja os estudantes, mas sim a aula como um todo, né? Muito obrigado, Patrícia. Qualquer um de vocês dois, tá? Eu posso pegar o gancho da professora Patrícia, que a professora Patrícia fez uma provocação aos professores, e eu vou fazer uma provocação de modo geral em relação aos alunos mesmo em si, às crianças especificamente, que é o meu público de pesquisa. Tem uma frase que o professor Pierre Lévy, que é um dos clássicos que a gente estuda na nossa linha, né, Jeff? Que é justamente, numa palestra ele falou assim, quando a criança, ela está num parquinho, a gente ensina, ou está na rua, a gente ensina ela a atravessar, né? A rua, a gente ensina os aspectos essenciais da vida. Não é diferente com a tecnologia, né? Assim como a criança está ali, ela vai, a gente tem que ensinar e dizer como que são os melhores, quais são os melhores caminhos para ela atravessar. naquele espaço virtual, né? Como a gente, como ele bem chama e traz nas suas obras. E aí, é justamente, eu fiquei pensando nessas provocações que o Everton trouxe e que a professora Patrícia trouxe. Será que a gente está olhando também para as formas como as crianças, elas estão justamente emergindo nesses espaços, né? Será que a criança ou o adolescente, ele não está engajado porque talvez seja uma outra plataforma que talvez no cotidiano dele não esteja presente, né? Então, são provocações, são provocações, nada de receita desde quando a gente começou aqui esse bate-papo, a gente trouxe essas provocações e são provocações bem, assim, questionadoras e que faz a gente refletir, né? Mas eu fiquei pensando e, assim, a falar do Everton, professora Patrícia, foi essencial também para o questionamento para mim, enquanto professora e pesquisadora. Mas é isso. Obrigado, viu, Bruna? Pode falar, Jair. Você vai falar? Eu vou falar, posso? Ah, senhor. Então, nesse, eu tinha lido o comentário da professora Claudete e pensando justamente nisso, né? Até no que eu já tinha falado, né? A gente pega o caminho que é mais difícil em geral, porque é o caminho de sempre dicotomizar as coisas, ou é isso, ou é aquilo, né? Então, a gente sempre acaba pegando muitos caminhos difíceis por isso, né? Então, eu acredito sim, eu acho nesse aspecto aqui do, há coisas que são essenciais na educação porque elas sempre aconteceram de forma integrada e a gente se separava, né? E a gente continua separando em muitos casos. A professora Patrícia falou do livro didático, eu lembro que eu fui quando eu estava terminando o ensino médio foi quando o livro de inglês começou, o primeiro PNLD. Está vendo, Everton? Não sou, sou jovem, viu? Foi o primeiro PNLD de inglês quando estava chegando. E eu lembro que eu estava super fascinado por aquilo dali. E hoje eu vejo o quanto um recurso que a gente queria por tanto tempo e que está sendo utilizado de uma forma que eu percebo tantas potencialidades no livro didático e eu estou vendo que, assim, por vários motivos, né? que vão diferenciar de cada lugar para cada lugar, mas eu vejo que ele é um potencial, né? Ainda hoje continuo vendo potencial no livro didático muito grande e que a gente tem discutido. A formação também, a gente precisa destacar isso, a professora Patrícia está aqui, é uma formação que tem sido... Eu queria que quem não tem a oportunidade de se aproximar com a academia... Porque a academia a gente não se aproxima só para fazer um mestrado, um doutorado, a gente se aproxima indo para os eventos, às vezes até indo para assistir as aulas de estágio, nas discussões que tem e a gente tem que ter uma formação muito sólida ultimamente, no sentido de pensar os contextos, de também pensar que, olha, nossa formação é essa, mas você sabe que amanhã você vai viver conflitos que a gente não vai poder abarcar aqui, a gente não se forma e tem a receita pronta para viver a vida inteira ali, olha, pronto, cheguei a... Ih, esse conflito, peraí, deixa eu pegar meu manual de estágio, a gente não vai ter isso, e eu nem digo infelizmente porque é uma realidade em vários conflitos, então, eu percebo como isso, correspondendo agora Jefferson faz essas voltas todas, mas respondendo a pergunta da professora Claudete, eu penso justamente isso, né, a gente tomar os caminhos que sejam menos difíceis, né, a gente não pegar os binômios ou as dicotomias, a gente pegar a integração das coisas, eu acho que ajuda muito, né, e aí a gente pega isso, depois tropeça de novo e depois se levanta e infelizmente a vida é de tropeços e de se levantar, né, também, então, muito obrigado mais uma vez. Exatamente, é, eu acho que as dicotomias nos últimos três, quatro anos, elas estão mais em evidência por questões políticas mesmo, né, não adianta a gente disfarçar isso, elas estão muito na cara, você é uma coisa ou é outra, a gente pode ser tudo ao mesmo tempo, né, aliás, a escola tenta formar sujeitos os mais completos possíveis, não só bons em matemática, em geografia ou história, mas que tenha aprendido tudo no percurso, se não tudo, mas que tenha apreendido e utilizado no seu mundo social, que é algo que a escola está se afastando um pouco, depende do movimento que a escola faz, mas nós não somos uma linha de produção, a gente aprende o que aprende na escola, não só para passar no Enem, mas para viver o mundo lá fora e quanto mais transdisciplinar, quanto mais interdisciplinar, quanto mais multimodal, melhor, porque a gente não pode correr as tecnologias, eu lembro quando a professora Patrícia estava falando do livro didático, ele é tão multimodal hoje em dia que de fato um professor que não tem a formação, não tem o treinamento naquele material, tende a se perder de fato, porque não é igual na nossa época, né Jefferson, que o livro tinha texto e imagem, ele tem tudo hoje em dia, ele tem, não tem os hiperlinks porque a gente não pode clicar, mas eles trazem QR Code, eles trazem, enfim, atalhos para o mundo lá fora, então o professor precisa de fato passar por treinamento, por formação para utilizar esse material, para entender também que a tecnologia ensina saberes que nós nunca teremos acesso, os meninos sim, nós se formos curiosos, se tivermos tempo, se tivermos vontade de aprender, enfim, a gente podia ficar falando aqui umas três horas, né pessoal, mas eu vou pedir para vocês darem uma mensagem final aí, tá, e daí a gente vai se despedir desse momento formativo aqui, já agradeço mais uma vez a todos e com a palavra os professores. Vai ser a ordem de início, perdão? Pode ser, pode ser, pode ser. Só para finalizar mesmo, eu gostaria de agradecer ao Everton, a professora Patrícia pela fala, o Jefferson também pela fala e a todos pela oportunidade, aos professores e professoras e assim, eu saí também aqui, aprendi muito com a fala de vocês e saí com muitos questionamentos e reflexões sobre várias provocações aqui feitas, né, então eu agradeço pela oportunidade e é isso, estamos aí à disposição, o Grupo Ecute também tem pessoas maravilhosas que também tem outros temas, então quando quiser também pode fazer esse convite para os demais e é isso, obrigada, Everton. Boa nada. Também vou agradecer e vou dizer que tem, assim como o Bruno, a gente tem um grupo de pesquisa também chamado Tecla, Tecnologias, Educação em Linguística Aplicada, né, também com pesquisadores muito bons e professores da educação básica lá que continuam o percurso acadêmico, né, como o Inês que já participou aqui de formação, agradeço a professora Patrícia pela fala, né, aprendi muito também, aprendi muito com o Bruno, sempre aprendo muito, né, Everton, eu agradeço pelo convite mais uma vez, agradeço a participação dos professores, né, dos gestores no YouTube também, porque, como eu disse, é sempre uma demonstração de respeito e de afeto, né, quando a gente tem alguém que quer escutar, a gente, eu sempre fico lisonjeado com isso, então agradeço mais uma vez, muito obrigado a todas e a todos. eu também faço deles as minhas palavras, foi um prazer estar aqui com a Bruna, com o Jefferson, também aprendi com vocês, gostei muito da apresentação, agradecer ao Everton a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez, e dizer que também estou à disposição sempre que vocês precisarem, parabéns pela iniciativa, a gente precisa sim fomentar a formação continuada, é importante, porque todos sabemos que, né, no curso mesmo, na graduação, para formar professor, a gente não consegue dar conta de tudo, né, então a formação continuada era um momento muito importante, agradeço aos professores que estavam aí, os professores que vão assistir, né, foram provocações, como eu falei, mas são provocações importantes que a gente precisa levar em consideração para que a gente sempre oferte um ensino que a gente possa dizer que é mais significativo para todo mundo, né, então é isso, um abraço e obrigada. Perfeito, professores, obrigado a vocês, obrigado a quem nos assistiu e nos ouviu no podcast também, e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.